Perdido nas estrelas, a venda da casa mal-assombrada. Eu acho que seu pai não vai gostar nada disso, Nick. Não esquenta não, Délio. Nós estamos pra neve, né? Então, o que que é errado em praticar um pouquinho de esqui? Mas no seu quarto... Nick, você viu meus esquis? Versão Brasileira Cinevídeo Não, Lombão, não! Pai, eu trouxe os esquis. Pare de brincar dentro de casa, Nick. Sua mãe trabalhou muito pra vender a velha casa dos Greves. Para poder levar vocês nessa viagem. A casa dos Greves? Mas eu pensei que ela fosse mal-assombrada. Esquenta não, Délio. São apenas histórias de horror. Eu já ouvi várias delas e até comecei a escrever uma história sobre aquela casa. Rápido, meninos. Nós temos que partir agora pra pegar a neve amanhã bem cedo. Deixa que eu atendo. Alô? Ah, eu sei. Está bem, eu compreendo. Anda logo, mãe, antes que a neve derreta. Era o casal que tinha comprado a casa. Eles ouviram as histórias de horror da família Greves e mudaram de ideia. Nada de venda. Não tem problema, mãe. Você pode vender a casa quando voltarmos. Desculpe, Nick. Mas estávamos contando com a comissão da venda pra pagar a viagem. Eu acho que nós não vamos poder ver a neve. Tô sentindo cheiro de problema. Ah, já sei. Você não tá pensando em fazer aquilo, está? Estou sim. Vamos. Tudo limpo. Tem certeza que não tem outro jeito? Claro que tem. Se você não se importa de viajar pra neve só ano que vem. Mas com a minha luva mágica vou ajudar a mamãe a fazer um negócio monstruoso vendendo aquela casa velha dos Greves agora mesmo. Desejo que alguém compre aquela casa. O que será que esse menino está aprontando agora? Desejo que alguém compre aquela casa. Desejo que alguém compre aquela casa. Meu Deus. Quem será dessa vez? Alô? Eu quero comprar a velha casa dos Greves. Você quer? Sim. Nós já moramos nessa vizinhança há muito tempo. E estamos prontos para voltar. Poxa, isso é fantástico. Gostaríamos de mudar esta noite. Pagamos em dinheiro vivo. Muito vivo. Ótimo. Eu encontro vocês lá em meia hora. Põe de volta as malas, querido. Nicky. Daryl. Legal. Nós vamos ver a neve. Nós vamos ver a neve. Como é que você sabe? Foi só um palpite. Só isso. Vamos ver. Primeiro eles carregam o carro. Depois descarregam. Depois aquele clarão e carregam novamente. Alguma coisa muito estranha está acontecendo na casa dos McClarys. Eu não descanso enquanto não descobrir o que é. Não admira não ter sido vendida. Essa casa é um terror. É, parece mal assombrado. Vocês são as pessoas interessadas na... Sim. Quanto custa? Bem, o preço é... 95 mil. Muito obrigada. Poxa, parece que meu desejo virou realidade. É, quer dizer, podemos ir pra neve agora, não podemos? Claro que sim. Legal. Mas que droga. A bateria do carro Pitbull. Temos que chamar um reboque. Mas não tem nenhum telefone por perto. Talvez tenha um na casa dos Graves. Claro. E eu vou ter uma chance de checar a casa pra minha história. Pare com isso, querido. O que você está assustando as crianças? Ora, vocês não acreditam em fantasma, não é? Acreditam, meninos? Não. Mas olhem só. Estão indo para a casa assombrada dos Graves. Sim? E estamos com um probleminha na bateria. Poderemos usar seu telefone? Ah, entrem. Nossa cova é sua cova. O que eu quero dizer? A nossa casa é sua casa também. O telefone fica no corredor. Alô? Puxa, esse lugar me dá arrepios. O que foi aquilo? Não seja tão nitroso, Dario. Vamos checar o que houve. Por que será que não está funcionando? Você viu aquilo? Ele cortou os filhos do telefone. É melhor eu contar para o meu pai. Quem está aí? Me. Mãe, pai, tem um homem sem cabeça lá no porão. Calma, calma. Eu disse que você ia assustar as crianças com aquelas histórias de fantasmas. Fantasmas? Não sejam ridículos. Provavelmente virou meu marido Hadley. Ele desceu para consertar o telefone. E consertou mesmo. Hadley, indica-lhe para os nossos convidados. Boa noite. Convidados? O jantar vai demorar um pouquinho até que o Hadley conserte o telefone. É o mínimo que podemos oferecer. Vai ser uma grande oportunidade para eu colher material para a minha história de terror. Acha mesmo? Está bem. Se vocês insistem. Você está maluca, mãe. Eles estão querendo comer a gente no jantar. Comporte-se, Nick. Jantar, vocês devem estar achando que estamos com a cabeça fora do lugar. Que lugar é esse? Mas o que é que um defunto tem que fazer para ter uma boa noite de sono por aqui? E as coisas não poderiam ficar piores. Agora você acordou toda a família. Assim que nós conseguirmos assustar essa família, vamos acabar com o resto da vizinhança. E vamos nos vincar de quando fomos banidos da cidade há cem anos atrás. Ah, meu Deus, eles devem ser os graves. Mas os graves estão mortos há cem anos. Então, se não são os graves, devem ser os... Faz mais! Eu espero que vocês gostem. É o meu ensopadinho especial. Nick, Daryl, o jantar está pronto. Mãe, pai, a gente tem que sair daqui. Essas pessoas são os graves. Mas, meu filho, os graves já estão mortos faz cem anos. Agora, sentem-se como o jantar. Mas, tem globo ocular na minha comida. Não invente histórias, Nick. Ai, não! Já é tarde. Nós temos muitos caixões e que... Oi, essa minha tosse. Mas, como eu ia dizendo, temos muitas camas. Por que não fico por aqui esta noite? De jeito nenhum. Nós temos que ir. Não temos, pai. Já está um pouquinho tarde para dirigir, campeão. Você tem certeza que não há nenhum problema? Oh, não. De modo algum. Ah, essa não. É agora que a gente vira comida de minhoca. Ah, ninguém vai passar por esta porta. Eu acho melhor a gente dormir antes que aconteça mais alguma coisa. Ah, um fantasma! Vandone a cama! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! O que foi isso? Você não está pensando que foi um... Fique aqui. Se tiver um fantasma nessa casa, essa história é minha. Que sorro idiota! Quase matou a gente de susto, lambão! Ué, espera um minuto aí. O que eu estou fazendo aqui com medo de fantasmas? Eu desejei isso. Então é só desfazer o desejo. Por que eu tenho o pressentimento que isso vai ser mais perigoso que da primeira vez? Veste a roupa, Adério. Nós agora vamos caçar fantasma. Eu sabia que se usasse a cabeça eu descobriria. Eu sabia que se usasse a cabeça eu descobriria. Aqueles bebês estão sem... sem... corpo. Não terão nem isso quando acabar com eles. Você tem umas bolas de gude aí? Tem? Tem? Ótimo. Vamos lá. Agora, fogo! Agora, vamos acabar com ele. É isso aí! Você ouviu alguma coisa? Você vai por ali. Ai, alguém esqueceu os sapatos no corredor. Ai, que cheiro horrível, meu Deus! É a bruxa malvada. Me passa a calça do meu pijama. Pra quê? Vou preparar uma surpresinha pra eles. Creme de barbear. Te peguei, seu fedelho! Ah! Não! Não é aquele fedelho! Não! É um estúpido boneco! Ora você! Aquele arrepiado não vai acreditar quando ouvir isto. Meus olhos! Estão olhando pra você, queridinho! Venham cá, meninos! Venham cá! É o tio Edway! Lampão, o que está acontecendo? Lampão, o que está acontecendo? Você está com a cara de quem vai desmaiar? O que? Quem você é? Quem você é? Ora, eu sou a senhora Graves. Muito prazer. Senhora Graves? Mas você está morta! Sim, claro! Agora, por que você não senta aqui e relaxa um pouquinho? E deixe o meu marido fazer a sua cabeça. Mas eu preciso da minha cabeça! Não, depois de mandarmos o seu corpo para o tio Charlie. Para isso, não foi lindo! Ela vai explodir de tanto gritar! O que foi isso? Eu acho que veio dali. Por favor, eu não quero perder minha cabeça! Ah, meu Deus! Eles vão transformar a senhora Bruxela em... Frank Bruxela! Por favor, eu peço desculpas por me intrometer. Não devia ter metido o nariz onde não era chamada. Você está certa. Em poucos minutos, você não vai ter nariz para colocar em lugar nenhum. Assim que o relógio bateria à noite, os Graves vão assustar os Maclares e correr com eles dessa desenhensa para sempre. Nós temos que achar um jeito de matar esses Graves e mandá-los de volta ao túmulo. Mas como é que a gente vai fazer isso, se eles já estão mortos? Vem comigo. O que você acha disso aqui? Perfeito! Pegamos! 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 Pega Fantasma e Zoom Gravy Zero. Pequenos problemas prontos para rolar. Apenas não se sentem. Apenas a vermelha! Cat! Está na hora do seu show, Lambão. Você viu a Cat? Não, e tem algo estranho acontecendo aqui. Vamos. Vamos explodir-os. Vamos lá. Ah! 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 Plano alternativo. Corre! Um casmo para você. Socorro, Nick! Está saindo uma granada de cebola. Ah! Oh! 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 Sai daqui! Sai! Para com isso! Oh! Isto vai proteger meus olhos. Ei! Quem está aí dentro? Oh! Meus olhos! Fantasmas para vender. Temos que tirar da mochila daqui. Ai! 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 Estou tendo um pesadelo. É eu vou para casa. Eu acordo. E vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Ai! Ah! Você molha e eu seco. Ai! Ai! Arru... Caramba, eu pensei que esse desejo nunca fosse acabar Eu não sei não, até que achei divertido acabar com aqueles fantasmas É isso aí Nick Cat, querida, você está bem? O que é que está acontecendo por aqui? É, a gente só estava dizendo adeus para os graves Eles mudaram de ideia e não querem mais essa casa fantasmagórica Eles me pareceram um pouco estranhos Talvez não tenham gostado da vizinhança Bom, já foi demais para umas férias Tirar férias no quintal é melhor que na neve Foi uma ideia quente, pai É melhor do que ficar naquela casa mal-assombrada E por falar em casa mal-assombrada Que tal uma verdadeira história de fantasmas? Vocês já ouviram aquela história do homem sem cabeça? AAAAAH! 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 Não.